Música Programa Mulher Brasileira Entrevista O Esporte Clube Jardim Guanabara na Ilha do Governador recebe dia 2 de dezembro, domingo, o Festival Mercado Alternativo Raízes além de oferecer ao público palestras sobre medicina natural, terapias alternativas e reunir expositores e consultores o evento reúne estrelas da dança oriental em apresentações de gala para saber mais sobre o festival, que nessa edição recebe doações de roupas, alimentos e brinquedos em prol da campanha Meninos de Rua eu converso com a produtora e ballarina Mayra Shams Bom dia, bem-vindo ao Programa Mulher Brasileira Bom dia Tudo bom? Tudo bem, ótimo Olha que maravilha, cada vez mais a gente está vendo esses eventos trazendo culturas, como a cultura oriental, para dentro do nosso Brasil para dentro da Ilha do Governador e o Rio de Janeiro, então, assim, pode desfrutar da beleza que ela contém Como é que foi que surgiu esse Festival de Mercado Alternativo Raízes? É a primeira edição dele? Não, eu fiz a fusão com terapias alternativas, isso é um sonho antigo Eu já fiz menores, esse é o maior E na ilha, né? E na ilha, né? Onde tudo começou Olha que bacana E vão ter muitos participando, vão ter os convidados, óbvio, mas vão ter, por exemplo, alunos que se tornaram professores e continuam participando do mesmo movimento Sim, tem as mostras de dança, amadora, profissional A abertura são as minhas alunas, da companhia Oxame-se E os convidados especiais, né? Bailarejos profissionais Olha que bacana E nesse... Todo o Rio e de Recife, São Paulo Nossa, vai poder ver um pouquinho de cada estado, né? Nessa... Nessa amostra E eu achei bacana também porque juntou muita coisa que normalmente as pessoas acabam indo para algum evento Que tem elas em separado Quando a gente fala em medicina alternativa ou medicina natural, né? Como alguns chamam de medicina alternativa A gente vai e encontra muitas palestras, é muito bacana Mas é objetivamente para aquilo, não é? E aí você juntou tudo, né? Eu dividi em fases, né? O festival, eu posso falar os horários? Claro Então, de 10 às 13, realizaremos as palestras Eu vou abrir com um trabalho de harmonização e centralização Aí na sequência nós vamos abordar Com a Rita Joia, a arte de manter a saúde Depois a Sibila, o Dana Barenco Com a jornada do coração Ela fala sobre o domínio das emoções Sobre o aprendizado místico Depois tem a Sueli Saad Fala sobre o saber viver Voltado para a mulher, né? Aí vem Emília Cardoso Também muito boa terapeuta Ela vai falar sobre a cura planetária A outra é a... Jean Ela fala sobre ervas e as propriedades terapêuticas e mágicas Olha que bacana E Alberto Wagner, para encerrar... Não, para encerrar não Ele é o penúltimo Ele fala de auriculoterapia E por último, Renata Demetrio Terapia vibracional Olha, tá... Pegando vários campos diferentes, assim, dentro Justamente vendo o homem integralmente As emoções, os aspectos Até mesmo físicos A auriculoterapia é uma parte da acupuntura, não é? Se não me engano, é isso? É, na orelha E por coincidência, né? Todos são acupunturistas A maioria dessas pessoas que eu estou falando E cada um vai abordar um tema Ah, que legal Vai ter workshop lá, por exemplo? Com os participantes, além das palestras? Ou vai ter... Não, olha, workshop não dá para colocar Porque o evento é muito grande para um dia só Então eu coloquei... Ah, é dia dois, né? É, coloquei as palestras, né? Isso futuramente a gente vai organizar Ah, vai crescer cada vez mais É, então aí depois eu... Duas horas da tarde começam as danças A parada às seis E às dezenove horas a noite de gala Ai, que maravilha Aí são os convidados especiais Que vão estar lá São os convidados especiais Agora eu vi também uma coisa Além de ter a dança do ventre Dança cigana, não é? Que vai ter... E justamente essas... Flamenco, árabe... Árabe Vários tipos Vários estilos Fusões de dança Olha que maravilha Vai ter também Vocês estão fazendo Juntando o útil A solidariedade Também Que parece que é uma campanha Justamente de arrecadação Para meninos de rua É isso? É isso É humanização, né? Através das palestras de conscientização E... Aí eu estendi A entrada para essa palestra É um brinquedo Um quilo de alimento Para as crianças Não, e isso é muito importante Porque justamente Sensibilizar o ser humano Sobre a importância da solidariedade, né? Isso E depois aí Tudo que for arrecadado Eu trabalho também na lona cultural, né? Aí nós vamos levar para lá Para entregar as crianças lá Ah, você trabalha lá o Marcelo, né? Tem o Marcelo Mendes lá Tem o Marcelo Mendes, meu amigão Ah, ele é um fofo mesmo É uma pessoa muito legal Trabalha demais Eu falei para ele Que ele já está com mais do que bônus horas aí Tem bônus horas que não acaba mais Ele vai ter que distribuir Porque não vai poder Eu falo, eu falo também Trabalha muito aquele menino Então é um quilo de mantimento Não perecível Ou um brinquedo Para as palestras, né? É, um brinquedo Mas isso é o dia todo, né? Porque eu tenho lá o estande das doações Ai, que bacana E esse Ele fica o dia inteiro E o Marcelo vai estar lá na arrecadação Ele sempre está nas atividades, né? Eu acho bacana isso E falando nesse projeto, então Além das danças As pessoas que quiserem ir Elas têm que fazer, por exemplo Comprar ingresso antes ou na hora? Na parte da cultura, das danças Aí já é espetáculo Aí tem as mesas Ah, sim E aí tem que comprar com antecedência Para o espetáculo? É, pode comprar comigo Do meu telefone Tem o meu e-mail Ah, sim Tem posto de venda também Na Estrada do Galeão Na Loja Natural Ao lado do posto Loja Natural Ao lado do... Qual posto ali? Posto ali é na... Agora você me pegou Porque eu não lembro de cabeça o endereço Mas eu sei explicar É na Estrada do Galeão Aquele shoppezinho que tem Ah... Não tem o Habibes? Tem Dois mil e quinhentos ali Isso É ele aí mesmo Ah, então eu sei qual é Então A Loja Natural ali no... Dois mil e quinhentos Então é... Ah, no Ilha Natural Né? Oi? É no Ilha Natural? Ilha Natural Ah, então eu conheço Conheço a loja E com relação a essa... A campanha Eu fiz... Nós fizemos num slogan Campanha Meninos de Rua Quero ajudar nisso Aproveitando a proximidade do Natal Dou o que você não usa E abra os portais de sua vida Para o novo Onde estaremos recolhendo Durante todo o evento Alimentos não perecíveis Brinquedos e roupas Olha que bacana E isso é muito bom Porque a arte é solidária e democrática Assim como deve ser também A qualidade de vida para todos E terapêuticamente falando Também cada vez que você Não... Você tem uma coisa parada Você não usa E você começa a movimentar Aquela energia As coisas novas vão fluindo São fluídicas na sua vida Pode observar É aquele negócio do desapega, né? Desapego É, o desapego é tudo É a harmonia O segredo é a harmonia E o desapego e muito amor É, isso é verdade Porque as pessoas realmente podem Tem tanta coisa que a gente vai guardando Guardando, né? E eu uma vez O pessoal fala assim Ai, dei uma louca, né? Porque eu ganho Muito bichinho de pelúcia Porque eu adoro bichinho de pelúcia Boneca, essas coisas de pano E eu tenho muitas E teve uma vez Que foi no Curupaiti E eu peguei Juntei um monte E as senhorinhas de lá Porque tem muitas Que não tiveram oportunidade De ter também Uhum E quando a gente doa Eu pensei que normalmente De dar a criança A criança fica alegre Mas os adultos Ficavam alegres também A criança interior, né? Ingressando ali Eu quero, eu quero É, a cama já não cabe Mais de boneca Essas coisas Então, aí a gente vai E é aquilo O meu sobrinho Fala a mesma coisa Ganhou presente novo Vê o que você tem Que está em condições Para doar Escolhe e doa, né? Porque a criança vai aprendendo Desde pequenininha A desapegar também Isso é solidário Então, essa atividade Vai ser lá no Esporte Clube Jardim Guarabara E é sem frente da igrejinha Para quem não é da ilha É muito fácil chegar É, não estou Divulgando bastante Não tem erro ali, né? Chegou ali Não, não tem É para entrar Tem esse funcionamento ali, né? Uhum Ainda mais tem aquela Tem a sereiazinha ali Olha para frente assim Tem a igrejinha Tem um monte de pontos De referência ali Não dá para errar o caminho E vai começar então Começa às 10 horas exatamente Ou o pessoal, por exemplo Que não conseguiu comprar Apesar de que dá tempo, né? 2 de dezembro Dá para comprar ainda Dá, mas tem que correr Está bombando É, não Mas isso aqui é bom A gente saber que vai ficar Com gostinho de quero mais Né? E todo mundo vai poder participar Aí, é... Começa às 10 da manhã Onde começam as palestras Até às 13 10 às 13 E de 13 às 14 Uma parada para o almoço Aí depois... Às 14 começam as mostras de dança Que vão até às 18 horas Às 19 começa a noite de galho E vão até às 22 Aí nesse caminho aí Nós temos sorteios Tem camisas Ah, que legal Ainda pode sair premiado lá no dia Ainda pode ser É, isso é muito bom Aí depois de um tempinho Também desapega Tem lógica Posso falar uma coisa? Se algum empresário Alguma loja Quiser participar Entendeu? Eu estou fazendo um banner Um banner especial Para colocar mais apoiadoras As pessoas ainda estão entrando Para apoiar Ah, que legal Podem dar brinquedo Podem dar alguma coisa Para fornecer Que a gente aceita Bem-vindo, tá? Ah, e quem quiser então Esse contato Tanto para poder apoiar Patrocinar Doar Como é que faz? Tem e-mail, telefone? Tem, eu dou agora É 3473 3473 31 31 17 17 E é o telefone, né? 3473 31 17 É, 3473 31 17 Falar com Mayra mesmo Mayra O meu e-mail é Mayra Chame-se Arroba Iarru .com .br Mayra Chame-se S H A M S Arroba Iarru .com .br Ou 3473 3117 Isso Olha que beleza Então, ingressos pelo mesmo telefone Pelo mesmo e-mail As pessoas podem comprar Ou no Ilha Natural Ali perto do posto Perto do 2.500, né? Uhum Olha que beleza Olha, Mayra Parabéns Muito sucesso Que a gente veja crescer cada vez mais Esse evento que é tão bonito, né? O Festival Mercado Alternativo Raízes Pra que as pessoas possam realmente conhecer Porque o brasileiro tem esse misto todinho Eu mesma tenho sangue árabe, né? É libanês e árabe Então não tem jeito É um dos lados da família E português todo mundo tem A gente já conhece mais a... Como é que chama? A... 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 E é bom também pra oferecer ao público em geral A aproximação mais profunda com a legítima cultura do Oriente Isso é Porque o Brasil é muito permeado por essas culturas também O Nordeste, então nem se fala Até nos ritmos É Pra que possam entender Ou... Ter mais o significado Ou... A filosofia Filosofia É muito bacana Então não podem perder dia 2 de dezembro 2 de dezembro Domingo De 10 às 22 horas Esporte Clube Jardim Guarabara Na Ilha do Governador Não tem como errar Porque mais do que referências ali na Praça Jerusalém 33 Não tem Estou lá pra dar meu abraço a todos Inclusive é você Ah, legal, viu? Eu vou sim Olha, muito obrigada Um dia maravilhoso pra você Uma semana melhor ainda E com certeza Muito sucesso aí no evento Que eu tenho certeza que vai bombar Vai deixar todo mundo com um gostinho de quero mais Pra próxima, tá bom? Muito obrigada Ó, posso falar uma coisa antes de terminar? Claro Somos todos um Tem uma frase que diz assim A humanidade é uma grande rede de relacionamentos entrelaçados Olha, é realmente E a gente não tem como fugir, né? Não A gente corre pra cá, corre pra lá Mas a gente acaba ali onde tem que estar Olha, muito bom dia Obrigada, viu, Mayra? Ah, obrigada a você E até a próxima Até a próxima aqui com a gente Tchau Você é muito simpática Obrigada Igualmente Tchau Tchau E gente, vocês não podem perder não Porque são bacanas mesmo São muito bonitos esses eventos São encantadores Realmente no sentido de encantar Então você vai ter essa oportunidade No dia 2 de dezembro No Esporte Clube Jardim Guanabara Na Ilha do Governador Começando às 10 da manhã Vai até às 22 E subdividido assim Com palestras De 10 às 13 Às 14 Aí tem uma paradinha pro almoço 14 horas tem as danças Que são as mostras Depois às 18 Uma parada rápida Porque às 19 Começa a noite de galho E vai até às 22 E aí você vai ficar deslumbrado Porque tem muita coisa bonita Nessas culturas orientais Vai ter dança cigana Flamenca Dança do ventre Aquelas que são Chamadas mestiças Que são as fusões Que foram feitas Que são as tribais Tem muita coisa bonita Pra você conferir E você só precisa ligar 3473 311734 3473 3117 Ou um e-mail Maira Shams Que é M-A Com Y Tá, o Maira S-H-A-M-S Arroba Yahoo.com.br Não deixe de conferir Porque com certeza Vai ser imperdível E nenhum evento desses É igual ao outro É sempre uma questão De você absorver Mais cultura Se informar E informação e cultura Não ocupa espaço Faz um bem danado Tá bom? Então não perca Encontro Festival Mercado Alternativo Raízes Rádio Rio De Janeiro Construindo Um mundo melhor Rádio Rio Rádio Rio Rádio Rio Rádio Rio Rádio Rio